De onde vem, para onde vai, de onde descreve o seu nome, quantas vezes já vem a mente de glória. Apesar de você, às vezes eu vi em cinquenta vezes, e sempre tenho vontade de voltar. Pronto. Primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos invocar o Espírito Santo, né? Agora, nossa amiga, como falou, não esquecemos de fazer essa invocação. Vamos rezar a abração do Espírito Santo, primeiramente, depois eu vou fazer um breve relato de tudo que vocês viram aqui, ou viram, principalmente se vocês vieram a primeira vez, eu estava ali sentado e contava meus pãozinhos, né? Eu vou fazer um resumo para você entender o que é Medjugorje, beleza? Vinde o Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acende-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Vazei, me apreciem corretamente em todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Santo anjo de Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me alterna, me ilumina, amém. Bom, um breve relato, tá? Vamos lá. De tudo que isso foi dito aqui, a gente vai fazer esse resumo. Isso tá no livro do Padre Slávio. Rezem com o meu coração. Muitos vieram aqui, foram convidados para a Nossa Senhora, foram chamados para a Nossa Senhora, convidaram a abrir o seu coração. Ele relata com o Fernando e outras pessoas, vieram com o coração fechado, meio, meio temeroso. Pra isso, Nossa Senhora nos convidou, pra poder botar dentro desse coração, que às vezes estão um pouco duro, um pouquinho de amanhã. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte vai aceitar esse convite. Porque em todas as mensagens, ela agradece, né? Obrigado por ter respondido ao meu chamado. Então, vamos lá. Conversão com o coração. Você tem que abrir o coração. Eu acredito que todos aqui já fizeram isso. Tem uma sementinha de médico-mônio em cada um. Poderá realizar o milagre aqui. E poderá ser quando você chegar na sua casa. Eu até brincava com o Gabriel, quando ele passar. Eu falei, vai o Mateus. Até brincando. Mas depois eu fiquei ali sentado, fiquei imaginando por que eu brincava com ele. E teve um dado momento que eu cantava aquela música do Padre Marcelo. Não sei qual momento, cara. Tudo foi um lugar, né? Mas eu cantava aquela música dos antes. Tem anjo coando nesse lugar. Então, eu estava ali juntando esses pedacinhos. E eu acho que a resposta veio no dia da aparição. Como eu mostrei para vocês. Quando eu terminei, o último anjinho sumiu no infinito. Porque a senhora estava até comigo mesmo. Filma, Paulo. Filma. Não, eu estou filmando. Está sumindo. Aí eu tinha uma menina filmando o sol. Né? Aí eu falei assim, pô, vou filmar o sol. Eu estava numa cadeira tão baixa que eu estava quase caindo. Quando eu virei para filmar o sol, incrível que abriu na minha, no meu celular, Mateus 10. O que vai ser na verdade? Se vocês saberem abrir, vocês vão ver o que vai ser na verdade. Em Prade e Espíritos em Púmulos. E eu estava visitando pelo Brasil. Nós também estávamos todos lá. O abateiro do Brasil com duas rosas vermelhas. Alguém citou que o terço arrebentou. Então isso é muito forte para nós que viemos aqui. Aquilo que aconteceu, em breve relato. Onde o céu toca a terra. Onde a terra toca o céu. Então aquilo ali foi uma demonstração de que muitas pessoas escutam e tentam entender o porquê. Vários anjos subindo e descendo em todas as direções. Em todas as direções. Então, ali é o céu toca na terra. E eu lembro que fomos seis pessoas que subimos. Essa menina levada que está ali, a Jô, a Cíntia. E no momento que a Cíntia estava invocando o Espírito Santo lá em cima, como o Deus do Brasil. Ela prostrada diante de Nossa Senhora. Teve um dado momento que ela falou que a aparição ia ser uma coisa extraordinária. E eu guardei aquilo comigo. E realmente eu nunca vi, eu nunca vi, nessas seis vezes, nessa quarta, uma aparição tão extraordinária. Como Nossa Senhora mostrou pra gente. Que a gente não precisa ver a Nossa Senhora pra acreditar. Mas ela mandou seus anjos. Os anjos da Nossa Senhora. E ali na mensagem de Mateus, tínhamos doze apóstolos. Então, foi por acaso? Não existe por acaso. A Nossa Senhora providenciou tudo. Desde o início da nossa viagem, que foi um furacão na nossa vida, de janeiro pra cá. E agora nós fechamos com chave de ouro. Então, eu acredito que cada um de vocês tem uma sementinha de média guardada. Uns tem minha resposta aqui no Brasil, outros vão ter quando chegar em casa. E uma coisa que é muito importante, rezar em família, como foi dito aqui, que é uma forma da gente fortalecer. Fortalecer a família, a família sempre em oração, pra que a gente consiga atingir todos os objetivos. Né, Júlio? Com certeza, isso aqui tem fé, ó. Eu posso não falar assim tão rápido assim, mas eu digo uma coisa pra você. Quando eu tava falando pra Miriana, quando eu abracei ela, você falou assim, ela falou pra mim assim, você ama a Nossa Senhora, né? Eu falei, vamos. Muita paixão. Acho que ir a Mediway pra mim, pisar nessa terra aqui pra mim já... Eu sou um vitorioso. Depois de tudo que nós passamos, nós chegamos aqui e conseguimos o nosso objetivo. Não precisamos ver muita coisa, bastou abrir o coração pra que realmente a Mediway entrasse de vez em nossas vidas. Espero que vocês levem isso pra casa. Seja um correio, eu falo que nós somos os soldadinhos de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é a nossa comandante. Então, nós temos que atender o chamado, estar de prontidão, segurar o terço. E ela diz, meu filho, não tenha medo. Então, é isso que o Miriana quer que você tenha medo. Como foi, tá subindo a colina, né? Seis, né? Então, foi uma dúvida, Fernando não queria ir. Aí a Cíntia achava que não, porque a Guerra Espiritória era muito grande. E o senhor tava encostado esperando a decisão dele, né? Falei, vamos lá, pessoal. Aí, daqui a pouquinho, a Cíntia falou, vamos subir. Falei, beleza, gostei. Aí, ficam as pessoas intercedendo, rezando a atenção, enquanto nós subimos a colina. Entendeu? Nós subimos na colina, fizemos a consagração, foi maravilhoso. A Lara quase congelou, mas tudo bem. E também tava no meio de frio. Mas valeu muito a pena. Nós tivemos a resposta, principalmente quando a Cíntia falou que a aparição seria algo diferente, extraordinário. E realmente foi. Obrigado aí, pessoal. Acho que aproveitem bem o que é essa sementinha, né? Que tá dentro de cada um. Que vocês alimentem ela, molhem ela, através da oração do peço e da oração do rosário. Valeu? Obrigado. Um forte abraço pra todos. E que Nossa Senhora nos guie agora pra nossa segunda missão. Uns vão voltar pra casa e outros vão pra Mendarme da Rosa, Paris. Que Nossa Senhora nos acompanhe. Sempre que ela tá nos acompanhando, né? Nós temos que invocar porque ela pensa assim, se você não rezar, meu filho, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos rezar. Beleza? Valeu. Tamo aí, Gabriel. Tamo aí, pai. Obrigado, meu aranha.